Bora que hoje o dia é longo, pegar uma paradinha pra comer agora de manhã, tem que fazer compra, eu tô em Oxambit pra variar, e eu ouvi dizer que vão demolir o pier aqui de Oxambit, então eu quero ali dar uma olhada, e tá rolé, dar aquela caminhada, curtir esse dia californiano, você que quer ver a vida na Califórnia, tá no lugar certo, bora lá, vem aqui. Aqui tô eu, num lugar que eu não tenho a mínima noção, Bom, não é das coisas mais saudáveis deste mundo, mas eu peguei um donut de chocolate, porque eu não queria gastar muito dinheiro, porque eu tenho que fazer compra de mercado ainda, bora pra esse rolezinho, cheio do vento. Bom, não é das coisas mais saudáveis do vento. Bom, não é das coisas mais saudáveis do vento. Bom, eu já fui pra Ocean Beach Dar meu rolezinho, comer um negocinho ali Não tão saudável como vocês perceberam, mas Deu uma vontade, por que não? Aí, dei um rolezinho ali Dei uma olhada no pier, que vão derrubar o pier Eu fiquei sabendo essa semana que vão construir um pier novo Mas, obviamente que é uma construção Que demora anos E se vocês acompanham esse canal, sabem que eu faço muito vídeo Até ali no pier Agora eu vim aqui no mercado, que é no Trader Joe's Que é o mercado que eu costumo fazer compra E agora tudo pra casa Vou almoçar E continuar com esse dia Ontem, meu, foi um dia gigantesco Eu trabalhei praticamente das 10 horas da manhã até as 10 horas da noite Então, quando tem jogo Do San Diego Seals aqui em San Diego É uma correria pra todo mundo Que trabalha com o time Tanto porque o time tinha jogado um dia antes E aí eles chegaram a 1 hora da manhã em San Diego A galera foi pro hotel E aí a galera que monta toda a parada no estádio Já tava lá às 3 horas da manhã pra montar tudo Não é o meu caso Nesse caso, né? Que eu faço os vídeos do time E aí é isso Agora, bora pra casa Comer uma parada E continuar com este dia Aqui californiano Agora eu tô indo dar uma caminhada Bom, agora eu tô indo dar uma caminhada Descer aqui pra perto de Little Italy Só pra dar um rolêzinho Sair um pouco de casa Hoje domingão aqui Então domingo geralmente Quando eu não tenho as crianças comigo Eu tento dar uma caminhada Dou uma chegada na praia E eu queria até fazer um rolê de bike hoje Mas tá ventando demais Tá meio frio Então vou ficar na caminhada mesmo É isso aí Isso caiu O bagulho eu acabei de comprar Descei o jogo Passa a foquetinha aqui, ó Fiquei até de cara Irada essa foqueta Pô, eu tô tão Tô tão desacostumado com o fone de ouvido assim, ó Tá vendo? Tô acostumado a tirar o fone de ouvido E largar ele Aí o que eu fiz? Tirei o fone de ouvido Larguei ele E foi parar no chão Pô, tô muito puto Muito Acabei de comprar essa parada aqui Tecnologia é doideira, né? Eu comprei isso daqui Porque eu comprei Esse Apple Watch aqui Que é o novo, o Ultra Deu vontade Fui lá, comprei E falei, ah, vou comprar E aí comprei esse Apple Watch aqui E aí eu falei, ah, não faz sentido Não comprar Também O fonezinho de ouvido, né? E aí eu fui e comprei Mas eu tô tão acostumado Tá com o fone de ouvido aqui Aí eu tiro ele Tem a, né? A cordinha dele lá Dos que não são Wireless, assim Aí acabei de comprar o bagulho Deixei cair bem em umas pedras Tá tudo amassado aqui Uma semana que eu tenha parado Fazer o quê, né? Bora que eu fico da rolê Tchau 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 Bom, tô de volta em casa E joguei 200 dólares no lixo Porque o fone de ouvido parou de funcionar Eu vou ver se eu consigo ir na Apple Porque o serviço da Apple é bom Então eu não sei se vão deixar eu trocar Pelo fato de eu ter deixado cair no chão Se não, foram 200 dólares jogados no lixo Mas tudo bem, vou tentar não ir à loucura em relação a isso E é isso rapaziada, espero que vocês tenham curtido esse vídeo de hoje Foi um rolezinho, rolezinho básico Tem dias que são mais difíceis de fazer vídeos do que outros Espero que vocês tenham curtido esse vídeo de hoje E se você curtiu, por favor, comenta aqui É legal esse tipo de vídeo pra você ter uma ideia de como que é Uma rotina nos Estados Unidos no dia que você não trabalha Entendeu? E eu trabalhei o final de semana quase inteiro Melhor, não inteiro porque eu não trabalhei hoje Mas eu trabalhei, meu, sexta-feira o dia inteiro Trabalhei sábado o dia inteiro E tô pronto pra dar essa descansada de hoje aqui Então eu gosto sempre de dar uma caminhada, fazer um rolezinho Fui ali dar uma olhada na praia, ver as ondas Comi uma parada Fui no mercado Na real é um dia de folga Mas é um dia de folga cheio de funções Certo? É isso aí, galera Se você é novo no canal, comente Deixe joinha Obviamente se inscreva nesse humilde canal E é isso, rapaziada Aquele abraço, partiu pras cabeças Valeu